Música Celso Mar, o rapaz tá perguntando se a janta tá pronta já, se não vai ter janta Que rapaz? Aquele que tá na piscina sentado lá, ó É ladrão Não é não? É o que? Ladrão? É não, seu mar Oxi Que que é isso, seu mar? Olha, seu mar É ladrão não, é ladrão não É ladrão não, seu mar Ei, pera aí, meu patrão, pera aí, pera aí, meu filho, pera aí, pera aí O que? É visita, seu mar Eu que chamei ele, seu mar, foi eu Como é que tu chama os outros pra cá e não me avisa, rapaz? Abri a porta pra ele aí, ó, vê de longe O moço que me chamou aqui, rapaz, meu amigo aqui, Roberto Tem que avisar, Roberto Vê de longe Vai me botar numa boca uma hora, porra É, meu patrão, oxi Que que você ia fazer? Fica de boa, fique tranquilo, oxi Eu ia afogar ele bem aqui Ia afogar Olha, ó Bley É Não mexa não Tô arrumando, você pediu, ué Eu tenho ciúme dessa bicicleta mais do que da minha mulher É mesmo? Essa bicicleta aqui, o Whindersson Nunes Botou doendo pra comprar ele, eu digo, não vendo Whindersson? Famoso? Eu disse, essa bicicleta não tem valor, ela tem preço, foi mil real Mas não vendo Por quê? Porque com essa bicicleta aqui que eu aprendi a andar Aqui, ó, botava o pé aqui Que era pequeno, como é que eu ia alcançar aqui em riba? É Andei até muito... Andei pouco, andei só até 25 anos com o pé aqui Aí quando eu cresci Aí você montou aí sim Uhum Aprendi a andar cedo E que que o Whindersson? Com 18 anos eu aprendi a andar de bicicleta O que que o Whindersson tem a ver com essa história? É que ele gosta de bicicleta sim Eu falei, vai comprar na loja É Ele se não tem mais, eu falei, problema Aprenda muito essa manda aí O problema é seu Desça Toma Eps Entra essa bicicleta rapidão Pra quê? Só pra eu comprar um remédio ali na rua Não, eu tô indo jogar sinuca marrubiu É só comprar um remédio, rapidão, eu sempre te emprestei a minha Eu sei que você empresta, o negócio é eu que não empresto Ah Tá? Tá? Mas me levar, você pode levar? É caminho Não, eu tava carregando macho em garopo Você vai pra onde agora? Bili no barro, gabarama, rubiu Pois eu tô indo pra farmácia que é do lado Uhum Não vou emprestar e não vou Nem levar Nem levar Ah, então tá bom Esperando? Vai Ei Sosmar Mas quanto você consegue fazer no aluguel pra nós aqui? Rapaz, eu não ia nem alugar Mas como tu é meu amigo, eu vou fazer 16 mil 16 mil aluguel Por mês Aham Tem que pagar oito meses adiantado, senão Oito meses adiantado? É Ah Só vai entrar na televisão, né Sosmar? Liga aqui pra assistir um É não, porque essa televisão aqui eu vou levar É sem a televisão e sem as cordas da rede Tu tem que ter todas as cordas e todas as televisão Meu Deus Sosmar O que? Tá sorrindo de quê? Mas o espelho fica? Não, o espelho é de minha mãe, ela vai precisar Não tem como não Eu vou deixar essa tomada aí, pô, pronto E a luz Não, a luz não tem Ah, o varal das roupas tá aqui, ó É porque isso aí é o varal de estando de roupa lá em casa Eu vou levar, mas vai ficar a tomada pra tu Só a tomada? E o barracão? A enxada? A enxada dá pra trabalhar e pagar a tonalinha Não, essa enxada aí eu tô... Ó, só vai ficar a tomada O resto eu vou levar, pô Até as peias A teia também? Vou levar A teia porque eu tenho que cobrir um... O galinheiro lá em casa Eu vou buscar no sol Aí é problema seu Eu não quero saber como é que isso vai ficar Eu quero o dinheiro não Eu não quero não, Sosmar Gente, tem uma coisa que ninguém consegue tirar os seus maias dessa casa aqui, ó Já tentamos fazer de tudo, construímos, né, Sosmar? Não sai daqui nem emarrado Por quê, Sosmar? Por quê? Só quando eu morrer E por quê? Não, é porque aqui eu fui criado, cresci aqui, né? Eu vou morrer por aí mesmo Colocou umas loninhas aqui Tá bem organizadinha a casa dele, ó Grama, coqueiro, tudo limpinho Sosmar e a seadinha... As galinhas bebem água, mostra lá Sosmar e a seadinha com as coisas dele, ó A geladeira Pode entrar aqui, Sosmar? Pode Vou mostrar pra vocês aqui Ó Top a casa do Amazim Ah não, agora essa proposta o Sosmar não pode recusar não Sosmar Tem um amigo que trabalha comigo que ele ofereceu um valor na saveira Eu quero saber se eu posso te falar Nem venda não, não vou vender não Pode nem falar, você não quer nem saber? Quer nem saber? Rapaz, eu não quero saber Olha Esse carro aqui não tem preço Ele não tem valor, ele tem preço Foi 100 mil Mas esse aqui Onde eu fiz dois meninos meus Ele falou que dá 95 mil nela agora Pra vir buscar agora Ah, não quero não Não quero não Mas aqui foi o primeiro menino O que é que tem a ver? Tá, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Tem um valor Quantos anos tem ele? Os meninos? Os meninos O mais novo tem 49 Ah E esse carro em que ano? 2019 Gente, Sosmar quer fazer um convite pra vocês que gostam da raiz amarga Né, Sosmar? É, quiser beber aqui mais eu pode vir Escutando o Zezo É, mas aí tem que trazer a... Acabou essa aí Você já deu o som, né? Tem que trazer a raiz amarga Acabou O som tem aqui, mas não vou ligar não Mas tá aqui Vai beber sem som? Liga no celular ou então traz a sua própria caixa de som Não, beleza, peraí então Só pra entender Tem que trazer a pinga E o som O som O som E pra que que vai beber aqui então? Com a cervejinha Com a cervejinha Galera, essa daqui é a saveira do Sosmar O Roberto tá aqui de boa só chupando a manguinha Tá boa, ô Roberto? O que é que tu quer aqui? Eu quero só mostrar pro pessoal a tampa O Sosmar mandou vigiar aqui pra ninguém enxergar a pé Mas eu quero ver só a tampa dela só que tem o nome dele Não, não é pra ver nada aqui não Só pra mostrar pro povo aqui Não Não é, né? Rapidão Não pode Ele falou, ele pagou pra mim Ele me deu duas mangas Eu já tô chupando uma Eu tô sempre olhando Ei, Sosmar Hum Cê deu 10 real pra ele cortar o cabelo Olha, o carro caiu Cê deu 10 real pra ele cortar o cabelo Eu vou tô com esse cabelo pintado de loira aí, ó Rapaz, mas é a desgraça É a desgraça Ele tá rindo ainda, Sosmar Eu vou parar bem no meio da berra Vou largar ele pra lá Não vou largar mais não Tá rindo você ainda 10 real jogado fora 10 real, rapaz Me dá meu dinheiro Não, quero... Já acordei Se você pedir pra eu botar comida pras galinhas Tá dormindo até agora lá, ó Não colocou Ah, tá preguiça Isso aqui é minha... Negócio Deu caçar É? Olha aí Tá dormindo lá, o Roberto Acorda ele Tu te levanta, essa vergonha É botar de comida pras galinhas É, velho Tu me sujou todinho Tem que tomar banho agora Te vira Pinhão sem vergonha Pois é Ô, Sosmar Oi O Adriano Rocha Lá de Capitão Andrade Mas tá vindo pra sua festa de um milhão Viu? Quem mandou chamar foi eu mesmo Você que chamou? Foi Eu vou até matar, vem aqui Ah Eu vou até matar aquela galinha ali, ó Na hora que ele chegar, aquele gosto de galinha caipira Eu vou mandar matar Pra nós comer Ele tá vindo só pra curtir o forrózão que você ia ir De longe, ó Capitão Rocha ele mora Aí vai ter pancanejo Como é que é a dancinha que você faz lá quando tá tocando forró? Tene 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 Ebon Ebon Marcela Aza Aza Ébe Forrózã Eba Eba Forrózã Aza Eba